O nível de óleo do automático, com uma mangueira vazada e trocamos a mangueira, tem que deixar o carro estentar o motor, envenenar as marchas todas aqui do automático, e depois vou botar em N, para ver o nível lá. O nível de óleo do automático, com uma mangueira vazada e trocamos a mangueira 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 e trocamos a mangueira. A mangueira e trocamos a mangueira. A mangueira e trocamos a mangueira e trocamos a mangueira e trocamos a mangueira. A mangueira e trocamos 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 a mangueira e troc O óleo está longo, basta, cheio aqui, então a gente tem que passar mais óleo. A gente tem que passar mais óleo. Engarrafou o galpão, engarrafou o galpão. A gente pega mais um pouquinho. Pega mais ainda? Um pouquinho. A gente pega mais óleo. A gente pega mais óleo. É óleo, pai. É óleo, pai. Uma turbidade de uma milha. É óleo, pai. 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 É óleo, pai.